Fala Galerinha do Youtube! Beleza? Cláudia na Gabtrane do canal pra vocês Mais um vídeo Bom galera Tô trazendo aqui pra vocês Tô trazendo aqui pra vocês No vídeo Jânio Quiz Jânio Quiz Já conheço faz tempo É o seguinte galera Tem umas questões Não me julguem Não me julguem Vou trazer Quantos ratos tem? Opa! O número mais próximo De Pi Pi Já tem uma Cisinha Coisa que é Celular Deixa eu ver Esse aqui 1 para 3 E o número mais próximo De Pi Ah! Qual é a cor do logo? É esse aqui né? Clica no verdadeiro É um botão aqui Olha só Olha só Onde estava a resposta da primeira pergunta? Ela tá aqui Memorize Eita Tá Eu vou dar um pause aqui pra memorizar Beleza? Beleza galera? Azul Verde Azul Vermelho Vermelho Verde Azul Azul Eita Levar a bolinha Opa! Tem que levar a bolinha até lá Leve sem tocar nada Sem vidas Nossa mano Eu tô fininha Eu tô fininha Olvida Se eu perder perdinho Ai Caraca Vou continuar Eita Eu como sou muito De Horus Mas vamos ter que dar Doze Um Dois Dois Acho que é esse aqui Quintinho Não é Dois Ai caraca Não, não, não Ah moleque Oxe Concentre-se Morela Mas isso aqui é até Pra daltônico Perquinha daltônica Ai ó Oxe Branco Pra onde aponta a seta Onde é que aponta a cidade Isso Eu vou fazer a mesma ideia Onde é que aponta a seta Já estamos na resposta 14 Jesus amado Onde é que aponta Hum Hum Onde é que aponta a seta Acho que é Acho que é Pra cá Não Putz Ah Galera galera Eu voltei aqui pra 14 Onde será que essa é até a ponta Oxe Vem pra baixo Dobra da metade de dois O dobro da metade O dobro da metade de dois é dois Quero que ele nome dois eu acho Nossa uma vacila Ó o dobro da metade de dois é o que? Pá Toma Oxe Isso é o que? Singapuré Senegal Gana Ou Sri Lanka Deve ser algum desses Já que eu tenho 4 vídeos Tem algum desses aqui E Gana Oxi Qual o número Puntil Pera Qual é o número dessa Qual é o número dessa questão Pensa 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 com todas as suas forças Pense Se Pensa Pensa O que é C Eu acho O que é O que é Pensa 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 G, H, H aqui é o último, H7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aqui, putz, aqui, oxi, cara que é para o lado, não, para o lado é 1, que diabo não tá dando certo, 1, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, A, B, C, D, Pera, tem um A aqui, já tem um A aqui, então, contando com A, A, B, C, D, E, F, G, H, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, moleque, vem, vem, clica no quadro perfeito, clica no quadro, quadro perfeito, tá, é, 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 mano, eu tô em dúvida, andando de cima e no de baixo, cara, eu acho que é o de baixo, putz, era o de cima, droga, beleza, eu voltei aqui, ó, de cima, ah, moleque, eu acho que se encaixa, essa aqui, ó, essa aqui é tipo uma regra de escurecimento, ok, acho que é, não, mas aqui, ó, é essa, não, não é essa, é, opa, pera, aqui, 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 e aqui, putz, não é, outra peça aqui de usar, ae, filhão, exploda a bomba certa, ah, tá, Jesus, ah, Jesus, que é a bomba certa, oxi, acertei, qual é o mais rápido, falcão, gazela, coiote ou zebra, mano, acho que é o falcão, ah, moleque, 26, ó, olha, olha isso aqui, ó, quanto é o menos 4, é o 26, 26, a questão é o menos 4, putz, então, vamos fazer a conta aqui, ó, 26 menos, vou fazer com essa conta aqui, já vou, e aí, galera, eu passei ali, foi uma demonstrada ali, tem que na menor esfera, mano, era aquela ali de baixo, mas acho que tem algo, ó, ó, tem algo, aquela era a menor esfera, é que tem algo? Não, tô com medo, velho, tô na 27, caraca, mano, 27, corre, corre a menor, a menor, clique na menor, a menor esfera, a menor esfera, a menor esfera, a menor esfera, ai, caramba, não sei, cara, eu não sei, eu sou um lixo, eu sou um lixo na vida, a menor esfera, era pra ser esse aqui do cantinho, mas, é, né, mas, não, não dá certo, não é, tem alguma coisa só, isso daí, vou pausar aqui, vou pensar, já vou, galera, eu passei de novo, liberte o rabo, 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 eu acredito em, espere, não clique nisso, ó, ó, se é que é pra aquela pessoa, ó, quantas votos, quantos que eu não contei, ai, jesus, eu sei, umas 5, droga, era 6, porque 3 e 2 não era, não era, 3 e 2, é, mas, isso vai ter que ficar pra outra hora, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se tiver gostado, clica no gostei, se tiver gostado muito, se inscreve no canal, beleza, é isso, falou!